E tem mais polêmicas sobre Larissa Manoela Então não pula esse vídeo e fica até o final Depois da entrevista, diversas entrevistas na verdade que ela deu esclarecendo tudo A entrevista da mãe dela também Agora quem também deu a entrevista foi a empregada, quer dizer, ex-funcionária de Larissa Manoela E nessa entrevista, ela disse que quando Larissa Manoela tinha crise de ansiedade A mãe dela simplesmente falava Você tem isso porque você é fraca, você tem que ser forte E depois misturava um monte de assunto lá Mesmo ela estando com crise de ansiedade E também a ex-funcionária disse que todo dia a mãe dela falava assim Se não fosse eu, você não seria Larissa Manoela Ficava jogando na cara, entendeu? Muita gente discordou disso Porque tem gente que tá do lado da mãe dela Tem gente que tá do lado da Larissa Mas no caso a gente só pode estar do lado de alguém Depois que a gente sabe de toda a verdade, entendeu? A gente não tá na casa da Larissa Manoela pra saber Agora a ex-funcionária falar tudo isso Eu acho que ela não tinha a possibilidade de estar mentindo Então realmente pode ser